Mas a verdade é que de facto devia ter sido muito pior, portanto não dá para e não vale a pena ficarmos muito chateadas com esta situação. Bom dia! Oi malta, sejam bem vindos a mais um weekly vlog. Hoje é segunda-feira e estou no trânsito, a ir para o ginásio. Manter a regra de mínimo 4 vezes. É isto malta, eu já não tenho o que mais para contar, fiz-te que são 8 e 6 da manhã. Oi malta, vamos aqui com o Francisco. Bom dia malta, põe-me sempre atrás de ti. Vamos lá, cá está ele. Vamos treinar? Vamos treinar! Vamos treinar! Vamos treinar! Vamos treinar! Vamos treinar! Vamos treinar! E então o meu carro foi para arranjar e deram-me um carro temporário que não tem suporte para vocês malta, portanto não fiz no carro. Hoje é terça-feira, está um lindo dia e vocês sabem como um lindo dia me faz tão feliz. É agora hora de almoço, eu tenho estado a editar o vlog. Não tenho tempo a cozinhar, mas fui buscar Go Natural que eu tanto amo e fui buscar um prato que ainda por cima eu já vos mostrei. Nos weekly vlogs passados eu sei que já falei disto porque... Eu vou-vos mostrar. Aquilo que eu trouxe foi esta aveia salteada com frango fumado e passas que é maravilhoso. Amo esta aveia salteada, eu sei que na altura quando falei nisto nos vlogs do ano passado alguém me respondeu que havia, não sei bem onde, mas eu não me acordo. Portanto, pessoa, se me puderes relembrar onde é que eu encontro a aveia salteada ou como é que se cozinha se quer, eu também obviamente posso pesquisar na net. Mas confesso que não me esforcei muito. Portanto, se vocês conhecem e estão habituados a cozinhar, o que for, deixem aqui em baixo nos comentários para ficar a saber e se quiserem provar eu recomendo muitíssimo este prato do Go Natural que é ótimo e custa... 5€ e tal? 6€ e tal? Não lembro malta. Mas é ótimo e é de facto uma opção saudável para quando temos pressa e não temos tempo. Portanto, é este o mau almoço. Entretanto, maquilhei-me hoje. Ai este glow, que lindo! Isto aqui é o highlighter da Catrice que eu já vos mencionei no vídeo de First Impressions. Eu sei que há malta que só vê os meus vlogs e não vê nenhum outro conteúdo que eu faço no canal, o que me parte do coração, para dizer a verdade. Porque estes vídeos também dão trabalhinho. E são conteúdos específicos que eu gosto de trazer para vocês. Mas já ouvi perguntas de onde é que é esse highlighter? Vão ver este vídeo, malta! Está lá tudo explicadinho. Quase tudo aquilo que eu mencione ou edito nos vlogs ou então acabo por mencionar noutros vídeos. E obviamente não vos estou a obrigar a ver tudo aqui do meu canal. Mas pronto, eu vou deixar o link deste vídeo. Realmente isto está bonitão hoje. Que lindo! Mas pronto, malta, vou agilizar e já adoramo-vos. Até já! Bem malta, estou aqui na oficina. Vim entregar o carro de substituição, que vocês nem se aperceberam. Vim buscar ontem e vou entregar agora. Portanto, estou num Renault Clio. Foi o carro onde eu tirei a carta. É um carro bem porreiro, tenho a dizer. E tem este sistema que isto eu nunca tinha experimentado. Que é esta chavinha e tipo este botão start-stop. E pronto, foi aqui onde eu andei durante 24 horas. Pronto, malta, já estou numa bota de novo. Vocês venderam por isso, porque pronto, foi mesmo rápido e ainda bem por um lado, não é? Entretanto, o Renault Clio, que foi aquele que eu tive tipo de ontem para hoje, foi o carro com que eu tirei a minha carta de condução. Eu lembro-me que na altura me afeiçoei muito a esse carro. E quando eu estava à procura de carro novo, foi para aí o modelo que vocês mais me sugeriram. Isso e o Fiat 500. Mas, apesar de gostar muito do modelo do Fiat 500, tenho imensas amigas que já tiveram também esse carro. E pronto, e também já ouvi algumas reviews não tão boas nesse carro, em termos de, sei lá, segurança ou whatever. Não me lembro muito bem. Entretanto, fiquei sem cartão de memória há pouco no carro. Portanto, nem sei em que parte aquilo cortou. Mas, são agora meia-noite. É meia-noite. E eu estou nestes preparos, malta, ok? Porque vamos à Revenge of the 90's. Eu estou num gitex, porque é o tipo de festa que é totalmente a minha cara e eu nunca fui. Portanto, esta vai ser a minha primeira vez. Eu estou com este lenço. A malta que vai mesmo a rigor, eu não estou muito a rigor, confesso. Estou só com este lenço como cópias. E com este batom maravilhoso, que na verdade é a combinação de dois. Mas, estou assim, malta. Oh, meu Deus. Estou muito irritada, porque aquilo é só músicas antigas do meu tempo. E vai o Bega, que é o do Mambo No.5 do meu género. Portanto, isto aqui vai ser uma espécie de introdução aos casórios, mas anos 90. Portanto, quem tinha saudades de bailar aqui no vlog, deixe aqui em baixo nos comentários, porque vamos, malta, vamos curtir! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Amiga, diz bom dia. Hey. Hey. Ela toda grávida. Ela também está quase. A Mia já teve o Mateus ontem. Que alegria. Tu estás quase... Por acaso, não estás muito quase. Estou muito, muito quase. Ela vai ter em Agosto. A próxima é uma falda. Mais uma amiga também. Está no mesmo tempo que é uma falda. Que alegria. Só bebês ao mundo. Estamos aqui na zona de Belém. Temos aqui o mosteiro de Jerónimos em todo o seu esplendor. Estamos aqui nos jardins. E vamos almoçar. E vamos a Oeste-Oeste. Que é um restaurante de pizzas e de sushi. Se bem que eu vou comer salada, malta. Porque assim não há margem, ok? Isto agora, estamos mesmo quase no verão. Já há quem vai à praia com este tempo. Ou está ao último tempo indo por cima. E assim, não dá. Eu vou a fazer 28 anos. E a tendência é isto estar sempre a piorar com a idade. O metabolismo fica mais lento. Portanto, não dá. Vamos estar bem. Bem, malta, temos aqui uma burrata com um mega aspetinho. Uma salada. Não vacilei. Não vacilei. E é uma fala porque pode e está a comer por 2. Uma bela pizza. Amiga diz oi. Um belo sorriso. Não posso. Isso que eu não vou comer, nem vou provar a malta. Porque assim... Isto... Eu vou ser fiel a mim mesma. Está a perceber? E essa burra também. Já estou em casa. Já é final do dia. Estou aqui... Não se faz. Relaxando. Ainda vou ter de fazer o jantar. Não sei se partilho aqui. Não sei se vai ser assim nada para despachar. Ainda tenho de ir ao super. Estou um pouco apertada de tempo. Devo confessar. No entanto, recebi aqui uma coisa que queria partilhar. E que também já partilhei no Insta. Para quem me segue. Já deve ter visto nos meus Insta Stories. Mas é aqui um kit no âmbito do dia da mãe que eu recebi. E que me deixou muito contente. E que me fez sorrir. Porque isto é daquelas coisas que nós temos sempre em casa. E estamos tão habituados a ver. E que de repente enviam-nos. Então nós ficamos mesmo... Que é basicamente o seguinte. Este kit da Doctor's Call. Que é nada mais, nada menos. Que é um kit de pés. Isto aqui é uma lima eletrónica. Que basicamente vocês ligam aqui. E depois isto aqui roda imenso. E aqui está a lima. Pronto, assim está mais focado. Vocês conseguem perceber. E isto aqui tira-vos as peles secas. Os calos. E ajuda a recuperar a pele dos pés. E este kit em particular até vem com esta escova. Que faz esfoliação. E que isto eu não conhecia. E isto aqui fez-me sorrir. Porque eu tenho isto há imenso tempo. Aliás, não é a cor-de-rosa. E isto é o melhor kit de pés de sempre, malta. E então eu tinha de partilhar com vocês. Eu uso isto aqui principalmente no verão. Eu sei que fui usar o ano inteiro. Mas eu só dou mais atenção aos meus pés. Durante o verão. Aliás, agora. Eu fui arranjá-los há pouco tempo. Mas pronto. Isto aqui é um grande kit de pés. Porque... Eu pessoalmente, não sei quanto a vocês. Mas eu costumo acumular algumas peles secas nos calcanhares. E então, nesta altura do verão, eu costumava usar uma daquelas limas de pés. Mas tipo, fazer à mão. E era uma canseira. Até ter descoberto isto. Que, na verdade, já tenho há algum tempo. E eu achei piada eles enviarem isto no âmbito do dia da mãe. Porque isto é a cara da minha mãe. E ela, inclusivamente, também tem um kit destes. Sempre teve. Porque ela sempre teve alguns calos nos pés. Também peles secas. Achei piada. Porque é daquelas coisas que é na mousse. Sabem? Que tem tudo a ver. Mesmo certeiro. E pronto. E então, enviaram-me isto. E é daquelas coisas que partilho. Porque é mega útil. E para quem gosta de arranjar os pés. Ou arranja em casa. E não conhece isto. Prometo que isto aqui revoluciona os vossos ricos pezinhos. E pronto. Também vinha com estas limas. E depois também vinha com este creme hidratante. Que isto aqui, eu confesso, nunca experimentei. E basicamente é isto. Portanto, se vocês quiserem um kit pez. Que ajuda muito. Ou se quiserem, já agora aproveitando o âmbito do dia da mãe. Que foi por isso que eles me enviaram. Quiserem oferecer à vossa mãe. Isto é um ganda kit. Eu acho que já vi isto à venda no Pinho Doce, para dizer a verdade. Mas, eu acredito que vocês encontrem isto em farmácias e para farmácias. Se bem que eu acho que já vi isto também no Pinho Doce. E é mesmo um ganda kit. Portanto, fica à dica, malta. Entretanto, vou agora ao supermercado. E... Não me apetece. Estou com preguiça, malta. Estou com preguiça. Mas tem de ser. Porque amanhã vou para cines. Um fim de semana de amigas. E vai ser fã. Portanto, enfim... Vou aslizar, malta. Venha até. Bom dia! Oi, malta! Hoje é sexta-feira. Eu estou, neste momento, a ir treinar. E estou mega late. Não só porque acordei mais tarde. Ah! Como estou a apanhar o meu trânsito na segunda secular. Portanto, é mais do mesmo, para dizer a verdade. Já não sei se vou ao tempo de fazer treino com o Francisco. Mas tudo bem. Se não der, a pessoa vai na mesma. Este é o terceiro treino da semana. E ainda me falta um. São agora 11 da manhã. E agora sim vou tomar o meu pequeno almoço assim mais sólido. Se bem que não vai ser nada sólido. Porque eu vou fazer um belo batido. E eu já partilhei esta receita nos vlogs. Mas... Há sempre malta que não vê. Portanto, eu vou repetir. Mas, por acaso, hoje até vou adicionar uma coisinha diferente. Portanto, vamos ver o que vou fazer. Tenho aqui uma banana. 11 morangos, já lavados. Este Moesley, da Root Health. Também já vos falei nos vlogs. E desta vez vou adicionar iogurte grego. Da Milbona do Lidl, finalmente. Já comprei e gosto muito. Se bem que esta aqui é a versão light. E eu normalmente não sou mega fã dos produtos light, no geral. Mas este iogurte aqui light é de facto uma boa opção. Não só porque é o mesmo preço que o iogurte normal. O que é ótimo. Normalmente os produtos light estão inflacionados. Porque a malta tende sempre a comprar aquilo que é mais saudável. E digo mais saudável, neste caso, entre aspas. Porque nem sempre os produtos light são mais saudáveis. Normalmente, e falando do iogurte grego em particular. Aquilo que dá uma maior carga calórica é a gordura. Portanto, normalmente neste tipo de produtos, ao retirarmos a gordura para tornar o produto light. Muitas vezes o que a indústria alimentar faz é adicionar açúcar. E porque é que muitas vezes há esta necessidade de substituir por outra coisa? Porque a gordura é um dos grandes responsáveis para dar sabor aos alimentos. Por isso é que nós somos tão addicted à gordura e ao açúcar. Porque contribuem muito para o sabor gostoso dos alimentos. Portanto, quando tiramos um, muitas vezes o produto perde o seu sabor. Portanto, há necessidade de compensar. Portanto, leiam os rótulos, principalmente nos produtos light. Porque muitas vezes, quando se tira a gordura, adiciona-se açúcar. Por exemplo, leite condensado light. Está bem? Tiram a gordura e adicionam carradas de açúcar. Ou então não adicionam necessariamente, mas o grande problema de leite condensado é açúcar. E aquilo que eles tiram na versão light é um bocadinho de gordura. Portanto, a sério, não é light, malta. No entanto, este iogurte em particular é bom porque realmente retiraram um bocadinho de gordura e ponto final. Não adicionaram nada. Portanto, esta opção parece-me ok, se bem que eu nunca provei. Estou a assumir que em termos de consistência vai ser um bocadinho menos espesso que o iogurte grego normal. Porque o que contribui para o facto do iogurte grego ser tão espesso é o elevado de gordura. Mas pronto, só também para elucidar aqui um bocadinho a malta. E como vos disse, este aqui não tem o preço aumentado. Porque lá está, há muitos produtos light que são mais caros que a pressão original. O que não acontece neste caso. É exatamente o mesmo preço e só tem um bocadinho menos de gordura. Portanto, é isto que eu vou usar no meu batido. Portanto, tenho aqui a banana, os morangos, já pus dentro aqui do frasco. E agora vou adicionar um bocadinho de muesli ao olho. E pronto, temos aqui então o iogurte light. E acho que dá para perceber que realmente é muito menos espesso que um iogurte grego normal. E eu vou adicionar agora uma colher, duas colheres. E por fim novamente o meu leite de arroz coco para ajudar a tornar isto líquido. Obviamente, porque isto é para ser bebido. E aqui também vou botar a olho malta, já sabem. E pronto, agora é só triturar e tomar. Entretanto já me arranjei, já estou prestes a sair de casa. Vou-vos mostrar o meu outfit do dia. Então, estou com esta espécie de camisa, tipo a parte de cima. Que é da Zara e a nova coleção eu adoro-a. Agora não me dá jeito de mostrar porque estou de blazer. Mas eu logo já vos mostro melhor. E depois estou com este blazer que é da Mango e também é recente. Comprei em promoção, custou 39,90€ ou 99 na Mango. Calças de ganga, boi de abelhas, ténis, converse, all stars do costume. E é isto, portanto é o meu outfit do dia. Vou ver se faço um haul de primavera brevemente para vos mostrar as minhas latest acquisitions. E pronto, vou sair de casa e vou ter novamente como a Valdo Rodrigues. Estamos aqui agora na zona da Sé, com uma das melhores vistas de Lisboa. Vejam, panteão ali ao fundo, vista de rio. Estamos aqui mesmo ao pé das portas do sol. Isto aqui vai ser o novo terminal de cruzeiros. A minha cidade é Inca. Bem, malta, são agora 2 da tarde. Estou aqui com uma bala. E viemos almoçar ao Pois Café, que é a mesma quina, na zona da Sé. Eu já só tinha vindo uma vez, mas há anos me fui lanchar. Portanto, não conta. Vemos aqui de novo a almoçar, portanto, aqui na zona. Os pratos do dia têm a meia gaspetinho, mas eu vou comer salar a malta porque pouca. Vou comer pouca. Vou comer uma salada. Mas vou pedir uma à parte de ovos com tomate por mel. Esquece muito. E este restaurante? Vocês podem comer brunch quando é almoçar, é saudável, lanchar, tudo. E o coração é mesmo gira, porque isso parece tipo uma biblioteca. Uma sala de estar. Então, vou ver, tinto um livrinho. Tentei-te. Vamos a almoçar, já vos mostro. E pronto. pôs peças, não sei. Oi malta! Ê! Amiga-mes! Olá! Eeeeeee! Mola, Eliabundo! Olha para o vlog! Olha, já cá! Lalita! Eeeeeee! Estamos no carro da Constança Going Nuts. Todo mundo a seguir a Going Nuts, malta. Já sabem que eu amo paixão. Estou a ser um belo fim de semana, repleto de Going Nuts. E eu que estou feliz! Vamos estar entre amigas, vamos para sinis. E pronto, vai ser muito fun! Portanto, acompanhem o nosso belo fim! Bem lá, tratamos aqui com uma situação... Pusemos gasolina no carro em vez de gás óleo. A Constança enganou-se porque está habituada ao carro antigo e então pronto. Eu não sei o que é que se faz nesta situação. Paramos aqui numa bomba e vamos ver o que é que vai acontecer. Oh meu Deus! Bem, malta! Que situação! Bem, mas de facto, podia ser pior. Basicamente, a Constança enganou-se porque ela está com um carro diferente e o carro dela é gasolina. Este aqui é gás óleo, então ela pôs gasolina num carro a gás óleo. Mas já aprendemos que, se fosse ao contrário, teria sido muito pior. Acho que o motor gripa e o carro morre, praticamente. Portanto, acho que é um filme muito pior. Nós já nos apercebemos, para aí passar 2km, o carro estava a dar assim uns solavancos. Parámos na bomba logo assim que conseguimos e realmente ela percebeu-se que tinha posto gasolina. Mas pronto, felizmente não é assim tão grave, dá para tirar. Mas agora estamos à espera de reboque. Portanto, estamos agora aqui na estação de serviço de palmela, à espera do reboque. Portanto, é isto. Fica uma história para contar na Andalessa. A verdade é que, de facto, devia ter sido muito pior. Portanto, não dá para, nem vale a pena ficarmos muito chateadas com esta situação. Acontece. Coisas da vida, não é verdade? Bem, malta, ponto de situação. Temos uma Lola feliz e contente, a passear, a descansar um pouco. Temos aqui o reboque e estes lentíssimos cenouros a solucionar aqui o problema. Temos aqui o kit que vai sugar a gasolina do carro. Cá temos. Isto está a sugar a gasolina. Aqui para o balde. Quanta emoção! Quem diria que isto iria virar um aparato tão grande? Finalmente! Estamos prontas. E pronto, vamos voltar. Foi uma aventura do caraças, daquelas histórias para contar. Estão a perceber? Mas, claro, não é para repetir anytime soon, ok? Ai, não se esqueçam de desligar o carro quando trocas de boina. Exato. O que é que aconteceu? O carro ficou sem bateria, porque no processo de tirar a gasolina, voltar a apagar as óleas, etc e tal, o carro ficou ligado. Obviamente pedimos ter desligado, mas nós somos leigas e o senhor que estava connosco, o senhor Fernando, grande personagem, também não nos avisou. Portanto, depois a bateria foi abaixo. Ainda demorou um bocado a ligar. Portanto, malta, resolvido. Estamos a caminho. Bom dia! Digam bom dia! Bom dia, Matosinho! Bom dia, Sines! Estamos aqui em Malda, correu tudo bem, chegámos bem. Já são o quê? Já são uma e meia da tarde, tomámos um belo pequeno almoço. Já apanhámos um solinho, porque dava um tempo, se bem que dão chuva. E pronto, agora vamos passear aqui um pouco de Sines. Quem é de Sines, comente! Tô na vossa terra! Iamos passar um fim de dia de amigas. E pronto, vai saber bem. Sabe bem estar junto ao mar, com esta arzinha, esta brisa. Não é isto nada! Já estamos em casa. Amiga, pôs-te apanhada, o que é que estás a comer? Não? Vamos dar aqui uma voltinha por Sines. E estamos a fazer o almoço. Que vai ser um almoço tardio. Isto aqui leva... Vamos fazer uma massa. Isto aqui leva tomate. Colomelos. Isto para elas prepararam. Não gostei de dizer quantidades. Mas já saí daqui uma massa sem gostar. Colomelos, mais tomatinho. Estamos agora aqui a cozer massa negra. Isto aqui é ótimo e é feito com tinta de choco. Juntámos espinafres. E ainda temos aqui queijo mozarela e um bocadinho de tomate. Estamos a adicionar no fim. E temperámos aqui o tomate de cogumelo e espinafres com sal, pimenta, alho, cebola e pronto. Amiga, está rico? Está muito rico. A melhor parte, sobremesa going nuts. Que rico! GOOOOO! Como as espelhas laranhas estavam a tapar agora o arco-íris, não fica bom granola aqui. Eu acho que isto é provavelmente o arco-íris mais intenso que alguma vez vi. Não está lindo? E está ali o resto do segundo que se está a dissipar. Que lindo! Por acaso está mesmo. Não está bela? Pronto, amiga. Going nuts sempre presente até nos momentos mais bonitos da vida. Amiga. Bem, Aldo, são agora nove e meia da noite e vamos comer. Uma bela amêjoas. Cá estão elas. Pronto, não libertaram muito molho, infelizmente. Mas não faz mal. Eu amo amêjoas. Com panito, porque amêjoas sem pão para molhar no molho não é a mesma coisa. Olha-me esta. Você está aqui e começa a fazer sozinha. Buenos dias! Olhem-me só este pequeno almoção. Há vemos panquecas, iogurte natural, pastas going nuts, queijinho fresco, granolas going nuts, frutinha. Falta pão, falta ovos, falta seminho-laranja, malta. Que bom! E assim, eu acabei, não, não acabei de acordar, mas acordei há pouco e isto vai ser um fim desse remake. Estão a perceber? Portanto, não tem nem a minha cara. Quer dizer, é a cara que eu tenho. Portanto, as lo que é aí, take it or leave it. Lola, diz olá às pessoas. Diz olá às pessoas. Viemos dar um passeio, malta, porque comemos muito, comemos muito, então podemos digerir isto aqui. Mas o tempo está a abrir. Temos aqui Cines. Lindo! Está ali, ela é da Terceira, não é? É. Mais um passeio de amigas por Cines. Teste. Teste. Mais. 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 E mais. 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 Bem, malta, entretanto, são 8 de noite agora e eu vou malhar, como disse. Só que eu estou a ficar sem cartão de memória, portanto vou-me apressar para tentar gravar o máximo que conseguir aqui para vocês. Vou fazer Kyla. Se a câmera não anda a ficar nada bem, tenho reparado, portanto desculpem se está às vezes a ficar desfogado. Mas pronto, vontade é nula, mas eu prometi e esta sim vai ser a minha quarta vez desta semana, malta. Estou orgulhosa de mim. Aqui é a cadeira onde vou para o computador com o plano da Kyla. Já falei da Kyla algumas vezes aqui nos vlogs, mas é um treino para vocês fazerem em casa. Portanto eu faço e é tipo 25 minutos, não sei lá o que é. E pronto, é bom para estes dias e está imensura lá fora, eu estou gelada, portanto vou treinar a malta. Acompanhem o meu treino. A primeira ronda já fiz, estou já a morrer, portanto a mão dos braços. Isto aqui é uma sequência que vocês repetem as vezes conseguirem durante 14 minutos e pronto, eu estou mais ou menos a repetir 5 vezes a mesma ronda e volto a segunda ronda. Então estou a ficar sem cartão de memória, porque agora não me dá tempo nem jeito para ir trocar, mas vou-vos mostrar. Isto aqui foi a primeira sequência que eu estive a fazer, 15 vezes isto, 15 vezes isto, 24 vezes isto e este aqui não fiz, substituí pelos dois braços, porque não tenho este altinho, este banco. Vocês fazem esta sequência o máximo de vezes conseguirem durante 2 vezes 7 minutos, ou seja, 14 minutos. A segunda ronda é esta, também é de substituir um ao outro, porque não tenho esta bola, não tenho este banquinho. E é basicamente isto, é um treino de 24 minutos, mas que vocês vão morrer e no dia a seguir sentem muito. Isto aqui foi-se a primeira ronda, malta. Estão a morrer. Bem, malta, entretanto já estou deitada, prestes a ir dormir e queria terminar o vlog. Portanto, espero que tenham gostado mais um aquele vlog de mais uma semana da minha vida. E se tiverem gostado já sabem na descrição de deixar o goste de like, de subscrever o canal se ainda não o tiverem feito e também já sabem que me podem encontrar nas outras redes sociais, os links são todos aqui embaixo na caixa de descrição. E também se tiverem alguma dúvida ou comentário a fazer, deixem aqui nos comentários para eu poder ver e responder. Um grande beijinho a todos e até ao próximo vídeo aqui no canal. Tchau. Tchau. Tchau.